Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o Comitê FURB Federal, que está sob nova coordenação. Nossos convidados são os professores Roberto Diniz Salt e Clóvis Reis. No bloco anterior a gente anunciou que iríamos ouvir as ruas, o que as Pessoas têm a falar sobre a federalização da FURB. Então vamos ver uma enquete. Acho que tem que ter mais mobilização. Se não tiver, se os estudantes vão se mobilizar em conjunto com a comunidade, os burocratas vão só ficar falando no papel e não vai ser colocado em prática. Na minha opinião depende de movimentação da sociedade. Se a sociedade se movimentar é possível, tem que chamar vereadores, deputados e senadores catarinenses. Aí será possível. Se esses não participarem, será muito difícil. A transformação da FURB em instituição municipal, em uma instituição federal, vai depender principalmente da vontade política das nossas lideranças aqui do Estado, do Vale do Estado e também da mobilização da população. Enquanto não houver isso, certamente nós não caminharemos nesse sentido. Agora, que a federalização, ela continua possível, na minha opinião, continua. Da forma como foi ultimamente trabalhada, eu não acredito e também não gostaria. A minha opção é pela FURB federal autenticamente colocada. Ou seja, o governo federal transformará a FURB em si numa instituição federal e não como apêndice de nenhuma outra. Bom, eu acho que a partir do momento agora fica muito difícil, praticamente impossível a FURB se tornar federal. Eu acho que para a FURB seria muito interessante pelo campus que eles têm, né? Apresentando vários laboratórios, todos os equipamentos já presentes, mas infelizmente eu acho que não vai ser possível. Pelo tamanho que tem a FURB e a grandeza que é o tempo, desde que, nos anos que ela está na cidade de Blumenau e pela região, eu acredito sim na federalização. Porque para a cidade e para a região é muito importante. Olha, a FURB, ela já tem um nome muito forte. Eu acredito que sendo federal, ela se tornará mais forte. Mas, mas, nós temos que lembrar que quem estuda numa universidade federal, normalmente é quem não precisa. Federalizando vai poder trazer mais pessoas que não têm acesso a falar à universidade, acredito eu, né? Mas também tem que se questionar a questão do vestibular, porque mesmo trazendo a universidade federal para cá, mas vai vir bastante pessoas de fora. Será que as pessoas que estão aqui na região vão conseguir ter condições para conseguir ingressar na universidade? Então, eu acredito que com a vinda da UFSC para cá, grandes possibilidades, vai haver uma melhoria muito grande para nós aqui também. E assim, tem bastante esperança de que o quanto antes ela seja federalizada. Até porque tem bastante gente esperando essa oportunidade aqui mesmo na região. Você, ele é bem mais fácil, acho que a FURB virar federal do que vir uma outra para cá. Bem, primeiramente, eu acredito, continuo acreditando, não só na federalização, mas também na necessidade da federalização. Eu entendo que o que está vindo para Blumenau não é um campus da UFSC, é apenas uma extensão e tampouco é uma universidade. Eu acho que é um avanço político, cultural e principalmente educacional para o Vale do Itajaí, para o Alto Vale do Itajaí. Essa região merece um olhar especial por parte do governo federal e não o puxadinho da UFSC. Então, vimos aí o relato das pessoas, elas acreditam que a FURB possa transformar-se em uma instituição federal e cabe, então, mobilizações. É por aí o caminho, professor Salt, o bastão é seu agora daqui para frente, né? É mobilizar a comunidade, é mobilizar as forças políticas? O bastão também é seu, Cláudio. É, o bastão é um dos dois, um entrega para o outro, né? Eu sei, estou brincando. Mas a gente percebe nas entrevistas, Carlos, de que há uma credibilidade no processo, nisso. Há uma perspectiva, como o Cláudio estava comentando, da questão da necessidade da mobilização. E, digamos assim, a gente poderia até dizer, a partir dessas entrevistas, que a FURB tem uma historicidade. A FURB está pronta para essa transformação. E ainda, a questão da consciência do trabalhador. Me parece o seguinte, de que, apesar do governo federal, apesar dos ministérios, apesar da racionalidade política, é muito importante nós deflagrarmos um processo de articulação, de diálogo com o trabalhador. Eu acredito que o trabalhador da região, a região, é que dirá efetivamente o que poderá acontecer de mais forte nesse processo do diálogo. Clóvis, você que já vem acompanhando o comitê, né? Esteve na coordenação. Uma universidade federal, em Blumenau, atendendo a região. Quais os cursos de imediato que deveríamos ter? Bom, essa definição tem que partir do diálogo com as pessoas, como disse o professor Salt, que serão beneficiadas. A definição desses cursos não pode vir de cima para baixo, goela abaixo, que ninguém sabe de onde saíram esses cursos que estão vindo. Quem tem que dizer quais são as necessidades são as pessoas dessa comunidade onde essa universidade está inserida. Se nós tivéssemos esse processo através da FURB, nós teríamos aqui uma gama, uma possibilidade de oferta em todas as áreas do conhecimento. A FURB, hoje, ela dispõe de mais de 40 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento. Agora, se nós tivéssemos que fazer esse processo de modo escalonado, e é possível que isso tivesse que ocorrer, porque o próprio processo do governo federal está anunciando, se desenha dessa maneira um processo por fase, por etapas, a definição desses cursos depende do diálogo com a comunidade. Com a comunidade de professores, com a comunidade de trabalhadores, com a comunidade de estudantes, com a comunidade empresarial. Temos que ouvir todos. Afinal de contas, uma universidade, ela existe para servir. Ela está a serviço, a educação está a serviço. E não faz sentido uma definição de cursos, de áreas, de atividades definidas, sabe-se lá onde, quais foram os critérios, como é que surgiram esses cursos. Então, a nossa defesa, a defesa do comitê é que esse processo ocorra em parceria com a comunidade regional. E que transcendeu, essa questão transcende a FURB e transcende Blumenau, né? Ela é uma questão regional, né? Uma questão do Vale do Itajaí. Essa universidade, ela surge, ou ela entra na pauta, para atender uma mesorregião. Uma mesorregião que não é contemplada com o ensino federal ainda. Nós temos ensino federal no norte, com o campus da UFSC em Joinville. Nós temos ensino federal em Florianópolis, com o campus sede da UFSC. Nós temos no sul do estado, em Araranguá. Nós temos no Planalto, em Curitiba, nos COFSC. E temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, no oeste. A única mesorregião do estado que não estava contemplada era a região do Vale do Itajaí. Que começa em Itajaí, tem aqui o Médio Vale e vai até o Rio do Sul. Portanto, todo esse espectro tem que ser considerado. De modo a respeitar a história das pessoas e das instituições que vivem, que estão aqui. Não algo que não dialogue com as pessoas e com as instituições. E é isso que nós estamos vendo. E é contra isso que nós estamos lutando. Nós temos uma universidade aqui com uma história. Uma história de mais de cinco décadas. Uma história de cinco décadas. Exatamente. Vamos completar 50 anos ano que vem. E como é que esse processo ocorre à margem, sem diálogo, com uma instituição que foi pioneira na oferta do ensino superior em Santa Catarina, no interior do estado? Especialização. Exatamente. E com um movimento que tem mais de dez anos de existência. Essa é a nossa posição, digamos, política em relação ao que está ocorrendo. Mas, como disse o professor Sassi, professor Salti, a nossa luta continua. A nossa mobilização retomada em 2014, como ele anunciou, mobilização de base, ampliação do diálogo com as esferas políticas local, estadual e federal. Porque nós entendemos que essa região precisa, essa região merece e essa região quer uma universidade federal de verdade em todas as áreas do conhecimento, com ensino, pesquisa e extensão. E não apenas uma parte dessa atividade sendo oferecida aqui. Aliás, em condições precarizadas. Quando nós tínhamos aqui a possibilidade de oferecer uma universidade federal completa, desde o princípio, respeitando a história de quem interiorizou o ensino superior em Santa Catarina. Então, nós estamos chegando ao final aqui do Cidadania, mas eu só queria fazer uma pergunta aqui para fechar, professor Salti. Pergunta rápida e rasteira. Os políticos, pelo visto, estão dando ouvidos quando as pessoas vão às ruas. Isso é um sinal para se trabalhar 2014? Sim, é um grande sinal, é uma grande perspectiva e essa mobilização é importantíssima. Até porque o seguinte, a consciência vem da própria realidade, dessa realidade que nós estamos vivenciando. E fechando, dizendo o seguinte, está aumentando o número de estudantes de escolas públicas, nisso, nas entradas das universidades federais. E é preciso que o governo abra uma universidade federal, com a FUB, para a entrada desses estudantes também do ensino público e não apenas do ensino privado. Obrigado. Agradecer a presença aqui, professor Clóvis Reis, professor Roberto Diniz Salti. Que em 2014 o comitê tenha vitórias, que a gente precisa. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa de sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui dos professores Roberto Diniz Salti e do professor Clóvis Reis, que falaram sobre o comitê FUB Federal. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, aqui pela FUB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri